E dá pra nascer Bom dia! 10 horas e 54 minutos Estamos começando mais essa edição do nosso programa da comunidade E a gente já começa mandando beijos Você sabe que se eu não começar o programa mandando beijos Parece que eu não comecei o programa ainda Hoje tem aniversário no ar Cadê o aniversário? Parabéns para o nosso querido Bruno O que ele estava fazendo com o Kleber, gente? Rapaz, vocês são muito... O que eles estavam fazendo com o Kleber, gente? Eu vou dizer, não, mentira Eles foram pro motel Não, ele é casado, não pode falar isso não Olha, tinha acabado de comprar o hipermemo Tomou o hipermeno E aí saiu com o Kleber Que história é essa, Bruno? Kleberzinho, que história é essa, hein? Olha, o Bruno é o de trás, tá, minha gente? O Kleber Se eu acabar de tomar banho Meu Deus O Kleber é o da frente, tá, gente? O Bruno que estava aniversariando é o de trás Feliz aniversário Para o nosso querido Bruno O pessoal está dizendo Dizem as más línguas Dizem as más línguas Que essa rua é a rua lá, aquela rua da Beira Rio Bem no Fizinho lá da Beira Rio Tem um negócio lá do Pernoite Lá, o negócio assim Agora, até que fim Muito passada Esse é o nosso Bruno da Técnica Resolve as coisas aqui lá na Técnica Ele está lá no SBT em São Paulo Bruninho, feliz aniversário Muita alegria A foto, essa foto Ele está lá no SBT Lá em São Paulo Lá com o Silvio Foi lá com o patrão Olha, feliz aniversário, Bruninho Muita alegria Muita saúde Continue tomando o hipermeno E que você Como é que tu tem coragem? Como é que tu tem coragem De me dizer uma coisa dessa? Bruno, Ivan Nascimento Diz para mim aqui no meu ouvido Que você tome vergonha na cara E emagreça Te vira com ele depois, tá? Como é que tem coragem De me dizer isso? Vou te falar, olha Deixa eu mandar um beijo também Muito especial Para as meninas lá da panificadora Bittar Que tem o melhor ponto Tucumã e queijo coalho, minha gente Eu tenho que dizer isso Adoro pão com tucumã e queijo coalho Mas nunca vi um tão gostoso Quanto o da panificadora Bittar Não tem um centavo Toda vez que eu chego lá Pago a minha continha Não, não é nada do papai É só consideração mesmo, tá? Quero mandar um beijo Para a Nilvana Silva Que errou o nome de todo mundo Mas dessa vez vamos ver se a gente acerta Nilvana Silva Jadir e o Ariel Que é o filho dela Josélia, a nossa Josinha Paulinha Azevedo Joely e Clasinho O nosso filho Clasinho Todo mundo da panificadora Bittar Um beijo para a Iris Que também trabalha na panificadora Bittar E não estava lá no dia Um beijo também para o Rui Salles Desculpa, estava acompanhando o TP Desculpa Um beijo também para o Rui Salles Eu não sei quem é o Rui Do salão, alguma coisa Estava aqui no TP Aqui nesse início aqui Rui Salles Um beijo Feliz aniversário para a Rui Salles também Foi alguém que... Ah! O Rui do Chicão, né Chicão? É até... Ah, gente Poxa! Rui Salles Que assiste o programa todos os dias Está no trabalho É o beijo do Chicão Chicão que pediu Um grande beijo, Rui Tinha esquecido Tinha esquecido de perder Saber que o PSAE A Vena colocou aqui No nosso... Na nossa abertura Vamos lá que tem premiação hoje, minha gente Cadê os ingressos? Vem cá que tem premiação Fica ligado aí Que eu vou fazer agora O sorteio do ingresso, tá? Aqui, ó Diz pra mim, diretor Qual que você quer que eu sorteie hoje? Não tem Cinépolis Ah, tem, está aqui em Cinépolis Está aqui em Cinépolis Tem Cinépolis Tem Play Art Tem Cinemark Tem UCI Sorteio agora Nesse momento é Cinépolis Fiquem ligados vocês Que estão aí Em qualquer zona da cidade Atenção Bate a foto agora Tem que ser a foto agora Coloquem o nome, tá? Quando encaminhar a foto pra cá Pro nosso WhatsApp 994217147 Já coloca também o nome e o bairro Pra eu poder dar o alô, ok? Está aqui em Cinépolis Atenção, estou esperando a foto Raurisson Enche a tela com a foto de Raurisson Raurisson Caboclo Ganhou, viu? Ganhou e pode vir buscar hoje ainda Não tem problema se não puder hoje Mas o legal é que vem buscar hoje Além do Raurisson Você que está em casa também pode ganhar Um super bolo da Vovó Tereza Olha aqui, bolo de chocolate Nega maluca, né, Carlinhos? Esse bolo é Nega maluca? Nega maluca São três endereços do bolo da Vovó Tereza 33073950 É o telefone pra contato Pra você ganhar esse bolo Quando eu disser alô, você não vai dizer alô Você vai dizer Bolo da Vovó Tereza A primeira casa de bolo caseiro de Manaus Fiquem ligados, é daqui a pouquinho, tá? Enquanto isso, vamos trazer os destaques do nosso programa São 10 horas e 59 minutos E você que está ligado aí no nosso programa da comunidade Tem que ser marcado por homicídios Só no domingo, três homens são encontrados mortos em Manaus Um com as mãos e pés amarrados Teve corpo, infelizmente, no Valparaíso da Zona Leste Teve corpo no Planalto, na Zona Oeste E também na Baixada Fluminense da Zona Norte É destaque de polícia que a gente vai trazer pra você Vamos trazer também que o Olhão foi assassinado No Zumbi dos Palmares, na Zona Leste da cidade, tá? O crime tem características de acerto de contas Pelo tráfico de drogas É mais um caso que a gente traz de morte Que aconteceu na cidade Infelizmente, tem nada sob controle A gente tá vendo aí que não tem nada sob controle Tá tudo perdido Vamos lá pra Zona Centro-Oeste Porque teve mais um atentivo Mais um disparo aí de arma de fogo Dessa vez, o traficante conhecido como Carlinhos Foi baleado de raspão Ele foi abordado pela polícia Tentou fugir E, obviamente, que a polícia teve que interceptar Ele teve que fazê-lo parar Ele parou, foi preso E mais dois foram levados com ele E essa prisão aconteceu no bairro Alvorada Tá? Você fica ligado aí Porque a polícia trabalhando, trabalhando bonito Polícia, mesmo sem estrutura Mesmo sem viatura direito Mesmo sem material O homem, a mão de obra funciona 11 horas em ponto Em Parintins Foragido do Instituto Penal Antônio Trindade É preso Vendendo drogas lá na ilha Tava vendendo droga na ilha Foragido do IPAT Está na delegacia Vai ser transferido pro presídio lá de Parintins Pra depois ser trazido pra cá, pra Manaus Foragido Em vez de se esconder, ficar quieto Vai lá vender droga no meio da ilha É pra acabar, né? Vamos pra Quari Teve morte em Quari também Dois assassinatos em Quari Depois de dois meses Sem nenhuma informação de morte Lá no município de Quari A gente vai trazer esse destaque Aqui no nosso programa da comunidade Dois homens mortos Também com características de execução É destaque que a gente vai trazer Lá do interior, aqui pra nossa cidade, viu? Você que tem doutorado acompanhando o programa da comunidade Fique ligado, se ligue conosco Porque o nosso Agora, desta segunda-feira Nosso Agora, desta segunda-feira Já está no ar E olha, gente Onze horas e um minuto Presta atenção nessa notícia Que a gente vai trazer pra você Clientes de uma padaria Foram assaltados Na manhã deste domingo Você que tem doutorado acompanhando o programa da comunidade Uma panificadora Uma padaria Conceituada Tradicional No centro da cidade Na zona central da cidade Fazia muito tempo que não era assaltada E parece que só esse ano Já é a quarta vez Que essa panificadora É assaltada Eu mesma Já tomei café lá nessa panificadora Várias vezes Mostra a imagem pra mim Do momento em que dois assaltantes Entram na panificadora Abordam imediatamente ali o caixa Levam todo o dinheiro do caixa Olha aí a imagem Olha a imagem Enquanto esse aí tá lá Pegando o dinheiro do caixa Tem um outro ameaçando os clientes Com uma arma na mão Ele também tá armado Esse aí, ó Você tá acompanhando as imagens Isso em plena manhã Em plena manhã de domingo Em plena manhã de domingo Olha a ação dele Vai lá Aborda os clientes Aborda os clientes Sem dó nem piedade Olha só aí, ó Leva tudo Todo mundo fica ali parado Acompanhando a ação desses marginais A ação dos marginais Solta o vídeo Solta o vídeo pra gente ver Olha lá Aí chega um cliente Olha o outro de camisa vermelha Chega um cliente pra entrar E percebe que tá acontecendo o assalto E corre Esse era o outro, ó Tá acompanhando a imagem aí, ó E aí ele chama o outro compasso E fala Vamos embora que vai aparecer alguém Vamos embora que a polícia vai já chegar aqui Olha aí Você tá acompanhando as imagens aí, ó E sabe por que o Cristo tá segurando assim a imagem? Pra você que tá aí do outro lado Reconhecer esses dois e denunciá-los Denunciá-los Em plena luz do dia Na manhã de domingo Tava todo mundo tomando café Nessa panificadora Que fica ali no centro da cidade Os dois entraram Abordaram a caixa Roubaram os clientes Ficou todo mundo Tá aí, ó Correndo com a mochila cheia Foi lá, ó Os dois Cometeram os assaltos e correram É o quarto só esse ano Em plena luz Sabe por que eles fazem isso? Porque eles estão à vontade Eles estão se sentindo tranquilos Eles não estão com medo Porque onde que dois assaltantes interceptam Param Uma panificadora desse jeito Que a gente tá vendo aí Uma panificadora ali no centro da cidade Zona sul Zona central ali no centro Quase pra banda da zona sul Cliente vai entrando Vê o bandido Corre Corre Panificadora conhecidíssima ali Tradicional Tradicional E a gente vê Infelizmente Os dois bandidos De cara limpa Com boné Olhando Olho no olho Na cara dos cidadãos Roubando a panificadora E correndo Sabe por que eles fazem isso? Porque infelizmente Se não houver investimento Na segurança É isso que vai acontecer Nos locais De público Nos locais Que tem público Que tem o pessoal lá Comendo Ou comprando É isso que vai acontecer Se não tiver um investimento Sério Um cuidado sério Um planejamento sério Com a segurança A gente vai ficar À mercê de ações Como essas aí Aí sabe o que vai acontecer? A pessoa não sai mais Pra comer fora Porque é costume Do amazonense Tomar café na rua A gente não vê no Nordeste Recife Fortaleza Ninguém toma café na rua O amazonense não O prazer do amazonense É sair pra tomar café na rua E aí vai tomar café Numa panificadora Que ninguém vai nem imaginar Que dois corajosos Bandidos Corajosos Vão entrar na panificadora E roubar todo mundo Quem que imagina isso? Num domingo A rua é movimentada Porque tá todo mundo Entrando e saindo A todo momento Dessa panificadora E aí entram os dois Roubam os clientes Roubam o caixa E vão embora E na tranquilidade Tá pensando que eles estão com medo? Estão com pressa? Você tá vendo eles com pressa? Você tá vendo eles com pressa? Eles com pressa ali? Não Estão andando ali Andando Roubou todo mundo Aí o que aconteceu Foi que o Otá Tá bom, já chega Vamos embora Quem souber a identidade Desses dois indivíduos Quem souber a identidade Desses dois bandidos Entre em contato com o 181 É o telefone pré-contato Você não será identificado O telefone é 181 Você não vai ser identificado E vai poder entregar Esses dois Que roubam como se estivessem Dentro da casa deles Tranquilo Sem medo nenhum Tá aí ó Vou levar mesmo as coisas Dos outros aqui Tá todo mundo tomando café Eu vou levar as coisas Porque eu não tenho medo de nada Infelizmente É a sensação de insegurança Do nosso lado Do lado do cidadão E a sensação de segurança De que eles não vão ser presos Dos bandidos Policial não tem culpa O policial A mão de obra O caboclo que tá lá Vestido na farda Tem culpa não A culpa é que não tem Mais polícia Porque não fez concurso público Pra ter mais polícia Não tem Armamento Não tem segurança Com colete Não tem viatura blindada Porque é importante que se diga Não pode blindar uma viatura Porque a viatura é alugada Então a gente tá vendo aí A nossa segurança Desse jeito A pessoa sai pra tomar café de manhã E fica com medo Fica olhando Pode entrar um ladrão aqui Porque ele não tá com medo O ladrão não tá com medo Quem tá com medo somos nós Nós cidadãos É que temos medo De ser assaltados assim ó Tá aí ó Você que tá acompanhando a imagem Se reconhecer esses dois Entregue-os pra polícia Porque não é justo Bandido sair com as nossas coisas Dentro de uma panificadora E a gente ficar com medo Andando pela rua O traficante Carlos Alberto Soares Dos Reis Conhecido como Carlinhos Foi baleado de raspão Quando tentou fugir De uma abordagem policial Foi no Barralvoradas Alvorada Zona Centro-Oeste de Manaus Com ele mais dois outros elementos Foram presos Quem vai trazer os detalhes Pra gente aqui na tela É o nosso repórter Valdir Adriano Valdir Márcia Essa aqui é a Rua 6 Fica no bairro do Alvorada 1 Na zona Centro-Oeste de Manaus Aqui Nessa madrugada Por volta das 1h da manhã Um veículo Com três criminosos Colidiu Em alta velocidade Depois de uma perseguição policial Tá aqui inclusive As marcas aí o que restou Do Corola Cinza Que dentro estava Um dos traficantes Mais temidos Aqui do bairro do Alvorada Identificado Como Carlos Alberto Soares Dos Reis De 27 anos De acordo com informações De policiais militares Da 10ª Companhia Interativa Comunitária Esse homem Durante a madrugada Passava ali Na Avenida J Quando os policiais Perceberam o trio Em atitude suspeita Resolveram fazer O acompanhamento E perseguição Que passou ali Pela Rua 5 E quando chegou aqui Na Rua 6 Em alta velocidade Ele colidiu Com o muro desta casa Esse homem também Era investigado Pela morte De uma estudante Identificada como Bruna Soares Ela que foi executada Há algumas semanas Lá na colônia japonesa Na zona centro-sul De Manaus Segundo informações Da polícia Esse rapaz Seria procurado Também por este crime A viatura do tenente Estava fazendo Patrulhamento De rotina Quando se deparou Com o Toyota Corolla Prata E visualizou Que tinha Três Três homens Dentro do veículo E aí Achou suspeita A atitude do Do veículo E deu ordem de parada Para realizar a abordagem Ele não só Não obedeceu A ordem de parada Como empreendeu Fuga Pelo bairro Do Alvorada Até E a viatura E a viatura Permaneceu Em acompanhamento Até num determinado Momento Em que ele Colidiu Com uma Residência Na rua 6 E Então Foi realizado O procedimento De abordagem E foram detidos Três suspeitos Eles Estavam com Eles Durante O acompanhamento Fizeram disparos Durante a perseguição Os criminosos Trocaram tiros Com a polícia E o condutor Do carro Carlos Panda Como é conhecido Esse traficante Foi alvejado Nas nádegas Ele recebeu Atendimento Do serviço De atendimento Móvel De urgência Aqui mesmo Na rua 6 Do Alvorada 1 E foi encaminhado Até o hospital 28 de agosto Onde recebe Tratamento médico Nessa manhã E deve ser Receber alta No decorrer do dia E ser apresentado No décimo DIP Lá No décimo DIP Também foram apresentados Os outros dois Ocupantes Desse carro Que foram identificados Como Maíron Wislin Moraes da Silva De 26 anos E o Jonathan de Souza Vasconcelos De 25 anos Os dois Foram autuados Pelos crimes De porte ilegal De arma de fogo De uso restrito Uma vez que Dentro do veículo Que estava Esses três homens Foram encontrados Três pentes De pistola De uso restrito Valdir Adriano Para o programa agora Obrigada Valdir Adriano Deixa eu trazer Deixa eu trazer umas informações Para você Sobre esse caso Que o Valdir acabou De mostrar para a gente Vocês estão vendo Esse homem que está no chão aí Vocês se lembram Que em maio nós trouxemos aqui A morte de uma moça Que inclusive o corpo dela Foi encontrado Lá na colônia japonesa No Parque 10 E horas antes Foi divulgado um vídeo Que ela corria De um suposto tiroteio E provavelmente O namorado dela Que era traficante É que teria sido O mandante Do crime Contra ela Está aí o namorado Esse é o Carlinhos Traficante de alta periculosidade Já estava comandado De prisão Preventiva Expedido contra ele Polícia não sabia O paradeiro dele E aí os policiais Abordaram esse trio Para poder fazer A averiguação de rotina E descobriram que no trio Um dos três Era o tal Carlinhos Nós trouxemos aqui Para você em maio Desse ano Imagens da mulher Correndo ainda Num tiroteio Saindo de uma casa De festas E tendo um tiroteio Na rua Onde ela inclusive Está correndo Com o Carlinhos Que é o namorado dela E cai adiante Ele chega a resgatar E ninguém sabe Se ela morreu Porque foi executada Depois Ou se morreu Em decorrência Desse tiroteio Que teve nessa rua Foi preso O homem que estava com ela Um bandido De alta periculosidade Criminoso De alta periculosidade Está aí Numa abordagem Na polícia E outra Puxa pra mim A foto dos dois Que estavam na delegacia Cristiano Loureiro Por favor Puxa pra mim A foto dos dois Que estavam na delegacia Esse homem De azul Que você está vendo Nas imagens Estava na delegacia Já tinha sido preso Na semana passada Por porte De arma De uso restrito Da polícia Esse de azul Com a camisa da Lacoste Aí ó Está vendo a foto? Estava solto Estava solto Cometendo crime De novo Na rua Trazendo insegurança E perigo Para a nossa comunidade Para as pessoas E olha Deixa eu dizer Para você uma coisa Se as nossas leis Não ficarem Mais rigorosas O que será Do cidadão Porque ele foi solto Porque a lei permite Não vamos aqui Chamar a responsabilidade O poder judiciário Não vamos aqui Culpar os juízes Juiz não faz lei Juiz só cumpre O que está determinando A lei E aí a gente fica em casa Reclamando Essa lei é isso Essa lei é aquilo Essa não sei o que Vou dizer uma coisa Para você que está aí Do outro lado Se nós não tirarmos Não tirarmos A nossa força de vontade Dentro do âmago Para votar Nas próximas eleições Se a gente não conseguir Escolher candidato Ficar em casa Sem fazer nada É que não vai mudar mesmo É muito importante Que eu estou conversando Com você Sabe por que esse homem Está solto? Porque não tem lei rigorosa Não tem legislação Que o obrigue A ficar dentro da cadeia Porque nós Simplesmente abrimos mão De votar Olha aí o vídeo Olha o vídeo Olha o vídeo Olha aí Você está vendo aí Foi em maio de 2018 Ela vai passar correndo Do lado desses dois Está aí ela aí Nesse momento Correndo do lado Dos dois carros Está acontecendo o tiroteio Ela cai lá do lado Você está vendo Ela caída ali No cantinho esquerdo No cantinho direito Da sua tela Eu estou olhando aqui No cantinho direito Da tela Você está vendo ali Ela Olha aí Olha aí o cursor ali Que a Chevena está mostrando ali Está vendo? Solta o vídeo Ela está andando E começa um tiroteio Começa um tiroteio E ela está ali Com o Carlinhos Lá do outro lado Olha lá Aí ele corre E ela corre atrás Os dois eram namorados Ela cai ali no canto E o tiroteio E a bala comendo aqui E a bala comendo aqui Eu tenho a impressão Que ela foi Não sei se a polícia Ainda não divulgou aí Os casos e tudo Mas ela cai lá no canto No meu caso aqui Que eu estou olhando No canto direito do vídeo No seu caso aí Olha lá Ela cai no canto direito Do vídeo Lá no cantinho E a bala correndo Solta aqui Gente E a gente tem a impressão Que ela é atingida Nesse momento Você vai ver agora Com mais clareza O momento que ela cai E o Carlinhos Estava na frente Ela vê o tiro Ele sai correndo Deixa ela para trás Entendeu? Olha ali Aí ela cai lá No canto do carro Olha ela caindo lá Olha aí Olha ela caindo E aí horas depois Olha isso aí É quatro horas da manhã Quatro e vinte da manhã Seis e pouco da manhã Sete horas O corpo dela Estava na colônia japonesa No parque dez Foi o horário Que o Valdir Adriano Inclusive foi lá Fazer a reportagem Fez uma entrada E trouxe as informações Para a gente Esse foi solto Esse de azul Foi solto Depois de estar impunhando Uma arma De uso restrito Da polícia O outro estava solto Também Mesmo já estando Com o mandado de prisão Despedido contra ele E a moça Morta e enterrada Está fazendo já Aniversário de enterro Já Então a gente está Trazendo para você O que é a nossa legislação Aí você me diz Não adianta nada Adianta É o poder que a gente tem Poder legislativo Quem emprega somos nós Nós é que empregamos Os senadores Nós empregamos Os deputados federais Nós empregamos Os deputados estaduais Nós empregamos Com o voto Se ninguém levantar O bumbum Do sofá Para ir votar Não vai ter mudança Só tem mudança Se você votar Está aqui a moça Está aqui o corpo dela Já de manhã Na manhã daquele mesmo dia Ela está com a mesma roupa Você visualizar bem o vídeo Ela está com a mesma roupa E o corpo dela já jogado Lá na colônia japonesa Lindo parque deles Está aí É assim que funciona Infelizmente Vamos para o intervalo Daqui a pouco a gente volta